E aí meu povo, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E bom né gente, no vídeo de hoje nós iremos gastar Robux aqui no Bloxburg e no Roblox também Vou falar pra vocês algumas coisas que eu pretendo fazer com esses Robux E no total eu tenho 723 Robux, porque a gente é pobre, então a gente não conseguiu comprar muito não Mas dá pra fazer umas comprinhas aí, então já se inscreve aí nesse canal e deixa aquele like pra ajudar a gente Chega de enrolação e bora aqui, bora pro vídeo E bom né gente, basicamente eu já separei algumas roupinhas que eu quero comprar E também vou ter que separar um pouquinho de Robux pra renovar o meu bairro no Bloxburg Porque grande parte dos meus vídeos eu gravo lá por causa do lag do jogo E gente, eu já tô até com minha calculadora aqui pra não estourar o valor Então vamos começar aqui mostrando algumas coisinhas aqui que eu quero comprar E gente, basicamente pra renovar o meu bairro tá, porque eu vou renovar 3 meses de bairro E isso custa 399 Robux né gente, então desses 723 Robux Eu já vou tirar 399 aqui né, que é pro meu bairro depois Deixa eu fazer as contas aqui gente, desculpa se eu não tô olhando aqui pra câmera tá E gente, no total me sobra 324 Robux pra não engastar com o que eu quiser aqui no jogo né E é o que eu vou fazer aqui agora minha filha Então vamos começar, porque eu já separei algumas roupinhas aqui E se sobrar um pouquinho né, eu posso estar pesquisando outras roupinhas aqui com vocês tá gente Então vamos olhar aqui E a primeira roupinha que eu selecionei gente, é essa bolsa aqui tá Eu achei ela maravilhosa, achei ela chiquérrima tá Essa bolsa em formato de coração E eu também achei super barato gente, só 32 Robux E gente, vamos experimentar aqui pra vocês verem Eu não comprei mais pelo formato do coração Eu comprei mais porque eu gostei bastante da cor né Tanto que o coração nem aparece direito Mas é muito linda né gente, eu gostei Achei conceito né gente, meu bonequinho é tão fofo Gente, eu achei ele tão lindo Essa face aqui ficou maravilhosa nele E gente, eu achei essa bolsa aqui maravilhosa, chiquérrima tá gente Então, já vou comprar essa bolsa aqui agora né E gente, o valorzinho do Robux aqui pode ser que não atualize em todas as páginas Porque eu já abri todas as páginas tá gente Que eu quero comprar os negócios Então Robux só vai atualizar depois tá Mas eu já comprei tá gente, essa bolsinha aqui maravilhosa Deixa eu ver aqui gente, comprei tá certinho pronto Já descontou os Robux aqui Então eu comprei né gente Agora nós iremos olhar outra roupa Mas primeiro gente, eu tenho que diminuir os 32 Robux aqui Pra eu ter certeza de que vai dar pra comprar tudo né E no total que eu ainda posso gastar 300, 300 não, 292 Robux E gente, outra coisa que eu olhei aqui gente Que eu achei maravilhosa Esse chapéu de pinguim aqui Gente, olha que coisa mais fofa Tá, 76 Robux Tinha outro chapéu também gente Que se eu não estou enganado Era de vaquinha Só que não era daquele Era uma vaca preta Gente, eu achei muito lindo Só que A gente ia ser um sacrifício pra achar ele de novo Então eu acabei não comprando tá Eu acabei escolhendo esse aqui mesmo Porque eu achei mais bonitinho E é sobre isso né gente Então vamos experimentar aqui Não vai ficar muito bonitinho Por causa do meu chapéu de vaca tá Porque vai ficar tipo Por cima um do outro Só que depois Eu vou mudar né gente Ficou meio bugadinho aqui Só que depois eu vou fazer um lookzinho E talvez eu mostre pra vocês no final do vídeo tá Caso eu não mostre Depois vocês pesquisam o meu perfil aí Que vocês conseguem ver tá gente Gente do céu Eu acho que caiu um trem ali na rua viu Porque Barulho foi forte hein Mas enfim né gente Resumindo Eu vou comprar também esse chapéu de pinguim De 76 robux Que eu achei ele maravilhoso Então vamos comprar aqui Ai meu Deus gente Comprei Ai gente lindo esse chapéu viu Achei ele maravilhoso E vamos fazer aqui Menos né 76 robux E eu ainda posso gastar 216 robux Tá gente Então A gente ainda tem um pouquinho de robux Pra gente gastar aqui E ainda falta A gente Meu Deus do céu Ainda falta umas 5 coisas Pra gente olhar 5 ou 4 Porque esse aqui Esse aqui é o catálogo né Então ainda falta 4 roupas Pra gente comprar Que é essa daqui né gente Que é muito linda também né O nome dela é Black Drip Ai gente Ai gente Não sei falar essas coisas aqui não Tá Basicamente Gente Ela é a mesma A mesma camisa da minha Tá É idêntica A única diferença É que essa daqui Ela tem essa correntinha aqui Gente Que eu achei ela muito linda Então eu decidi comprar Tá gente Achei muito fofa Vamos experimentar aqui Vocês vão ver que é a mesma coisa Só que ela tem A correntinha né gente Eu adorei Achei maravilhosa Aqui ó Gente Tem essa correntinha aqui Um pouquinho pixelada né gente Só que de longe Fica muito fofa Então eu gostei E decidi comprar Tá gente Inclusive Minha cabeça Gente Meu bonequinho tá bugada Depois tem que trocar essa cabeça né Mas eu amei gente Vou comprar aqui também Linda né gente Achei conceito Achei maravilhosa E tá carregando aqui Vamos lá E vamos ver Carregou direitinho Gente A gente tem que ver ali né Menina Vamos ver aqui E menos 5 Robux Né gente Já comprei mais uma aqui né E agora Vamos ver Outra coisa Que eu quero comprar Tá gente Que A gente é maravilhoso Também adorei Tá Já dá pra vocês verem aqui Deixa eu ver se foi direitinho Gente Porque eu gosto de Eu vim um pouquinho desconfiado né gente Porque vai que eu compro E não foi né Mas vamos esperar carregar Depois a gente volta aqui Olha E a outra coisa A gente quando decidir comprar É tipo aquelas bolsinhas Que a gente carrega aqui na frente Gente É parecida com essa bolsa aqui Cadê Só que aquela é de lado né E essa daqui A gente carrega aqui na frente E eu achei maravilhosa Gente Adorei Tá custando 99 Robux Vamos experimentar aqui né Pra gente ver E afins né gente Porque vocês tem que dar opinião de vocês Inclusive comentem aqui embaixo Se vocês já compraram Algumas dessas roupas aqui Que eu estou comprando nesse vídeo Gente Olha que maravilhosa Essa bolsinha aqui na frente Achei maravilhosa Achei conceito Chiquérrima Tá gente Adorei Então já vamos comprar ela aqui também Né gente 99 Robux Deixa eu fazer as contas aqui né Gente Menos 99 Robux E gente do céu Estou quase estourando o cartão aqui né Porque eu estou gastando demais E eu ainda posso gastar 112 Robux né E eu espero não gastar mais né gente Porque senão Eu vou acabar ultrapassando o valor do bairro Do Bloxburg E aí eu vou ter que ir lá comprar mais Robux né gente Que eu não estou afim gente Estou com preguiça de ir lá E como não há vídeo de domingo né gente Pior ainda Mas vamos ver aqui né As outras roupinhas aqui E afins né gente Deixa eu dar uma olhada aqui A próxima gente É essa máscara aqui Que eu achei ela muito fofa A gente achei maravilhosa E gente Ela custa somente 30 Robux tá Achei baratinha Achei que vale tá gente Muito bonitinha Gostei E achei super barata Comparada né As outras máscaras Que tem aqui no jogo Então eu adorei Ela vai ficar um pouquinho bugada No meu boneco Porque a cabeça dele é muito grande né Depois eu vou trocar essa cabeça tá gente Mas Eu vou testar A gente vai ficar linda Maravilhosa E ela fica assim no meu boneco Mas é por causa da cabeça né Então vamos comprar aqui também né gente Já vamos fazer as contas aqui né Vamos diminuir mais 30 Robux aqui Vamos lá E eu ainda posso gastar 82 Robux E falta só mais uma roupinha né gente Pra gente comprar Então eu espero Que não passe do valor Porque eu não lembro Quanto que custou essas roupas gente Porque eu separei elas E foi seguir minha vida né gente Só agora que eu fui ver o preço Dos negócios e tudo mais Porque eu tenho mania De olhar as coisas Sem ver o preço né Só depois que eu vou ver Aí eu vejo a facada Que eu tomei né gente E agora Vamos ver A outra coisa Que a gente vai comprar aqui Gente que é esse cabelo aqui Eu achei ele maravilhoso Gente adorei esse cabelo Achei chiquérrimo Gente a cara da riqueza Esse cabelo E eu Ah tá eu coloquei a máscara aqui Gente pensei que eu tinha colocado não E gente vamos experimentar aqui Esse cabelo Vai ficar um pouquinho bugado também Por causa do meu cabeção né gente Mas tudo bem E ele custa 80 Robux Ele tá bem bugado Gente vocês não tem noção Mas quando eu modificar minha cabeça Vai ficar bem bonito Porque Eu tô todo de preto aqui né gente O cabelo preto vai combinar E eu vou colocar a toquinha de pinguim Gente que também é preta Então eu vou ficar todo preto Eu amo preto Gente preto pra mim é tudo Aí preto é vida né gente Vamos comprar aqui agora E vamos ver Quanto que vai sobrar de Robux Aqui pra nós né Porque é gentileza Dá pra gente comprar mais alguma coisa E vamos fazer a conta aqui né É 80 Robux É 80 Menos 80 Robux E gente vamos ver aqui Carregando né gente E basicamente Me sobrou 401 Robux Tá gente E bom né gente Basicamente 3 meses de bairro No Bloxburg Custa 399 Robux Então eu vou comprar 3 meses de bairro né Porque aí Eu só vou poder comprar Outro bairro lá no meio do ano né gente É bom que eu não fico comprando Todo mês Porque eu não tenho paciência não Tá gente Então Basicamente foi essas As nossas comprinhas Se vocês querem mais vídeos como esse Vocês comentem aí Que eu compro Robux direto Tá gente Isso aqui eu não mostro em vídeo pra vocês E se vocês quiserem Eu posso mostrar mais pra vocês né Então essas foram as minhas comprinhas Depois eu vou fazer um look bem bonitinho E vou mostrar pra vocês tá E bom gente Esse é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram E querem mais vídeos como esse Vocês se inscreve aí nesse canal E deixar aquele like tá E falou E tchau tchau E até o próximo vídeo Falou pessoal Tchau 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 Tchau